Então, pessoal, eu sou a Julie Panceira, eu sou médica, só que a minha especialidade é endocrinologia. E eu convidei hoje a Flávia Oliveira, ela é médica também, ela é pediatra, e ela vai ajudar um pouquinho algumas questões aí sobre exercício na infância, e principalmente a corrida, que muita gente me pergunta. A principal pergunta, Flá, que o pessoal me faz, às vezes até alguns adolescentes vêm me fazer no Instagram, a corrida pode atrapalhar no crescimento deles? Tem algum ponto negativo do esporte, de um treinamento mais focado na infância? Então, primeiro queria te agradecer, porque é muito legal falar disso, não é todo mundo que fala disso, de atividade física específica, até porque as crianças têm um hábito já de se movimentar mais. O que está acontecendo é que, por conta da tecnologia, a gente está tendo uma diminuição, um aumento grande aí do sedentarismo, tanto nos adultos quanto nas crianças. E como eu sempre falo, é o exemplo, né, que gera tudo na infância, se os pais estão sedentários, consequentemente, as crianças também vão estar, e os adolescentes mais ainda. O que a gente vê de estudo, Gil, é que assim, mesmo você lá em cima, dando exemplo, na infância, se na adolescência você não continua, a maioria, mesmo que tenha feito atividade física na primeira infância, chega na adolescência e desiste. Eu vejo muito isso no consultório. Eu tenho muitos pacientes adultos, eu sempre, na primeira consulta, peço todo o histórico da vida ali, né? E, normalmente, eles me falam assim, não, quando eu era criança, na escola, eu praticava atividade física, eu jogava, eu gostava muito, depois, na adolescência, fui largando, na faculdade larguei de vez, e aí nunca mais. Sim, é história natural, né? É história natural que acontece isso com a maioria mesmo. Então, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar isso. Falando da corrida, que é a nossa paixão, minha e sua, eu tive uma, minha primeira paixão, na verdade, foi o balé, quando eu tinha 3, 4 anos, depois eu migrei pra natação, aprendi a nadar mais velho, entre 9 e 10, e nadei até terminar a faculdade. Nadei muito tempo. E aí eu saturei um pouco, sabe? Eu saturei, enchi um pouco o sal. Natação, né? Eu era meio bruta, sabe? Eu tentei balé, mas não levei jeito pra isso. Eu fui meio estupidona, assim. Então, não dava certo. O balé me deixou chateada, porque eu não me encaixava ali, sabe? Sim, eu tentei fazer... Eu gostei do basquete. Basquete e natação. Basquete, legal. Foi o que eu fiz a infância inteira, até entrar na faculdade. Legal. Eu tentei fazer ginástica olímpica, mas também eu sou meio desajeitada, e eu fiquei meio grande. E aí não rolou, entendeu? Então, assim, a natação pra mim foi a minha infância inteira. Eu construí a minha infância e a minha adolescência na natação. E isso fez muita diferença na minha vida. Muito, muito. Existe muito questionamento, Gil, de começar a um esporte precocemente, focar em um esporte só, tá? Eu acho muito mais interessante você ter uma história de estímulos diferentes na infância. Então, a criança passa por vários estímulos. Nadar, fazer judô, fazer alguma coisa com bola. Eu acho que isso gera habilidades que ela vai levar pro resto da vida, né? Se a gente ver grandes atletas, né? Eu vi um dia, um da NFL, eu não lembro o nome dele, mas, assim, ele passou por vários esportes, até decidi que era o esporte americano, o futebol americano, que era o esporte dele. E isso gerou várias habilidades pra ele. Então, assim, eu acho que vai depender muito de cada criança. Focar em um esporte só é muito ruim? Depende. Se a intensidade dos treinos for muito grande, né? A ponto de sobrecarregar fisicamente a criança, e o pior, aqui, né? Da parte competitiva, aí não vai ser saudável. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não estimular o esporte único, sabe, assim, de ficar insistindo. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente meu, que desde muito pequenininho, ele é menino, ele adorava a bola. E aí eu brincava com os pais, e ele tinha habilidade, sabe, Ju? Assim, era uma coisa meio fora da curva. E um dia eu brinquei, eu falei, olha, quando ele estiver lá no Real Madrid, fala pra ele lembrar da jatra dele e tal, eles brincam. Eu também, né? Eu estive, eu cantei essa bola lá. Lá atrás, né? Velhinha, ela falou, lá atrás. E aí, olha o que aconteceu, eu conheço ele desde a UTI, ele na sua prematura, esse menino. E aí, com quatro anos, ele entrou numa escolinha de futebol. E aí, o que aconteceu? Ele tá com dez agora. E eu vou te falar, você acredita que ele entrou na escolinha do Barcelona? E há dois anos, ele foi pra Barcelona, ele fez um treino no Barcelona. E assim, ele só jogou futebol na vida. Ele fez um pouco de natação, mas foi mais o futebol. E ele treina bastante. A questão é, se a criança gosta, conversar com a criança sobre isso, se ela tá afim de... É uma coisa natural dela, né? Não é uma coisa forçada dos pais. Isso. Ah, o pai quer se realizar, sabe? Na criança. Ficar rico por pôr do menino pra jogar futebol, então vamos. Exatamente. É, não é legal. E outra coisa, ter um acompanhamento do médico, do pediatra, ou do herbiatra, que é pra adolescente. E às vezes é necessário um acompanhamento ou de um endócrino, tá? Se for adolescente, dá até pra ser com você. Ou de um nutricionista. Então, por exemplo, esse menino que joga futebol, a gente acabou tendo acompanhamento tanto do endócrino como de nutri. Porque ele não gostava muito de comer. Ele não era do tipo, né? E aí eu conversei com ele. Ele é muito magro e ele queria melhorar a performance. E eu falei, olha, você precisa comer. Não tem outra maneira, cara. E aí, entrou num ponto que até ia conversar com você e pediu sua opinião de uso de suplemento. Porque, assim, ele realmente não gosta de comer. E aí, o que aconteceu? A nutricionista acabou lançando mão. Obviamente, a gente colheu exames, a gente fez segmento, a gente viu pra aumentar um pouco, realmente, a massa magra dele. Porque ele... Com 10 anos. É, 10 anos. Não tem um volume muito grande pra comer, sabe? Ele não é aquele menino que, nossa, come super bem. Ele nunca comeu super bem. Tanto que na curva dele, eu não gosto muito de falar de curva, mas a curva dele, ele sempre foi bem abaixo. E ele, fisicamente, ele é bem magro, assim, sabe? E aí, ele falava, ah, tia, mas eu não gosto, eu acho tão ruim. Aí, quando ele começou a tomar suplemento, ele falou, ah, o gosto é ruim. Aí, ele falou o nome de um. Eu falei, ah, já tomei esse, esse é ruim mesmo. Ele, você tomou? Eu falei, ah, tomo, às vezes, né? A gente precisa tomar, tal. Eu falei, mas eu tomo porque eu sei que o gosto não é maravilhoso, mas, às vezes, a gente precisa, né? Vai ser bem difícil isso pra ele, sabe? E eu queria até a sua opinião, você falar sobre isso, de suplementação. Suplementação pra criança, né? Até mesmo pro adulto, quando a gente vai entrar com suplementação, eu explico que você tem que estar realmente treinando bastante. Não adianta a gente colocar suplemento pra uma pessoa que não treina, não faz atividade física, vai na academia uma vez por semana. Aí é um pouco de desperdício, né? O suplemento a gente usa realmente pra dar um suporte daquilo que você não tá conseguindo na alimentação. Exatamente. Então, no caso dele, como ele é uma criança atleta, que treina um alto volume e não tá conseguindo na alimentação completar as quantidades de proteína, de carboidrato que ele precisa, sim, é super interessante usar. Ele não conseguiu comer, sabe? E ele treina todo dia, Ju. Tipo assim, ele é atleta de alta performance. Eu tenho mais duas meninas no meu consultório que nadam. As duas nadam. E elas são de alta... Eu falei, eu falei pras mães, eu falei, olha, vocês têm que entender que assim, o caminho que vocês estão indo é um caminho de alta performance. A questão é, elas querem? Porque assim, e são mães bem tranquilas, sabe? Não, falaram, elas querem. Então, vamos apoiar. A partir do ponto que ficar chato, pressionando, aí vamos rever, né? Porque daí não tá legal. Isso é o que a sociedade brasileira pega no pé, sabe? E em relação à fratura? Porque assim, a gente sabe que esses atletas que muito... Todo atleta profissional começou muito jovem, né? Sim. Por isso até que a vida útil esportiva deles é curta. Eles se aposentam muito jovens, muitas vezes por conta de excesso de lesão, né? E o que que vocês falam em relação a isso? Então, realmente existe mais risco quando é feito de maneira inadequada. Existe uma orientação, assim, é complicado até falar dessas coisas porque fica muito engessado, tá? Mas a OMS e o CDC já deram orientações de tempo de atividade física de acordo com a faixa etária, que eu acho interessante falar, tá? Para as pessoas que estão assistindo. Então, de zero a um, de zero a um não, de zero a dois anos, a criança vai ter atividades do ambiente normal dela, de brincar no playground, de quando ela já estiver andando, de caminhar, correr, e isso já entra nessa conta que eu vou falar de 180 minutos por dia. se a gente for ver, é bastante, são três horas. Hoje em dia, né? Três horas. E aí, assim, a atividade física que teria um pouco mais intensa seria, por exemplo, uma natação que você pode matricular seu bebê a partir dos seis meses, que é bem possível. Dos dois ou dos três anos até os cinco, desses 180 minutos, você pode incluir até uma hora de uma atividade um pouco mais forte, que pode ser a natação, continuar sendo a natação, ou corrida, entra, andar de bicicleta, por exemplo, tá? A partir dos cinco anos, até os 17, a orientação é que além desses 180 minutos, além dessa hora, você pode ainda agregar mais três vezes por semana alguma coisa relacionada à produção de massa magra, né? E da questão das articulações e dos ossos, etc. Então, seria, por exemplo, fazer um funcionário com o próprio peso do corpo, por exemplo, dá pra fazer? Ou alguma atividade demais que tenha impacto, né? Pular corda, por exemplo, correr é um exemplo. Então, a primeira pergunta que você fez de correr, correr não faz mal, gente, desde que, pra criança, desde que exista um acompanhamento disso, tá? e não tenha excesso. Eu sempre falo assim, eu tô com alguns meninos agora do consultório de 12, 13, que querem fazer musculação, tal. E eu falei, olha, eu apoio você a fazer, desde que você faça com o profissional do seu lado o tempo todo. Você não tem idade pra descer na academia e fazer da sua cabeça no treino. Aí, esse meu paciente falou pra mim, ele é um barato, ele falou assim, é, mas você falou pra mim que desce na academia e faz. Falei, amigo, eu tenho 42 anos. Eu já tenho uma experiência assim, um pouco maior, né? Eu falei, olha, eu deixo a resposta, vira e mexe o B também, vira assim, ah, você tá fazendo isso, eu vou fazer também. Eu falo, não senhor, eu tô velha já, você não pode fazer isso. Não, tipo, né? E eu falei pra ele, eu falei, sabe quando que eu comecei a fazer musculação? Eu comecei, Gil, com 10 anos, tá? Quando eu comecei a natação, eu comecei a musculação. E quem me orientava era o meu técnico. E também tinha um professor que ficava na musculação. Eu fazia o leg press, com 10 anos, não tem ideia. Nossa! E eu não fiquei pequena, tá, gente? Eu tenho 1,71m. Então, até aproveitando pra falar, realmente, existe uma lenda, né? Se fizer muito exercício, vai ficar pequenininho. A menina pode, de repente, ter algum, né? Menstruar, enfim, atrasar. Eu acho o seguinte, gente, tudo que é exagero, não vai fazer bem em nenhuma faixa etária. No adolescente, uma coisa que a gente tem que sempre ponderar é que nem sempre aquela idade, você pega duas meninas de 11 anos. Elas não, elas têm 11 anos na idade cronológica. Mas elas têm dois momentos, às vezes, totalmente diferentes. Por exemplo, uma já menstruou, a outra não. Exatamente. Elas podem ser completamente diferentes, né? Exatamente. É muito genético, né? Não tem... Não tem como comparar, né? Também, mas não dá pra comparar, né? Não dá. Tanto que, quando você pensa em atividade física, por exemplo, competitiva, quando você pega duas meninas de 11 anos, será que é justo? Entendeu? Realmente. E vamos supor que uma perde. Será que ela perde? Aí ela fica achando que ela é incapaz, né? Será que ela não perdeu porque a outra já menstruou? É, a outra já está na puberdade, a outra ainda não. Os hormônios estão todos em momentos diferentes. Exatamente. É, Você sabe que eu sigo na moça no Instagram, preciso até ver o nome dela, ela tem uma filha da idade do B, nasceu junto, acho que por isso que eu comecei a seguir, porque a filha dela nasceu ao mesmo tempo que o B, e ela faz musculação, ela não corre. Tá. Mas é... Peraí, deixa só passar esse... Helicóptero. Tchau, amigo. Mas, então... Ela... Eu não estou ouvindo. Ai, gente, a Globo aqui filmando paparazzi. Então, eu acho muito engraçado que essa menininha, ela tem vídeo lá da menininha desde que ela tinha uns dois aninhos carregando, fazendo as barras, é tipo crossfit que ela faz, não sei, e ela pega umas barras, mas você percebe que é uma barra para criança, que é meio de plástico, assim, mas a menina faz, e você vê que a menina já faz os movimentos, igualzinho a mãe, certinho, os abdominais, pendurada na barra, levantando a perninha. hoje a menina está com sete anos, meu, faz com peso, peso de verdade, os agachamentos, os negócios, e eu fico assim, cara, e assim, ela curte aquilo, você percebe que a menina curte, ela faz, ela dança, ela tem toda uma jogadinha, assim, eu falo, eu não sei até que ponto que nessa idade ela podia estar fazendo isso, aparentemente a mãe tem bastante conhecimento ali, né, no treinamento, mas essa menina está tendo esses estímulos de peso, de força, muito, muito nova, isso pode prevenciar, não pode? Ah, isso pode, isso eu não, assim, por mais que a criança esteja gostando, né, eu não acho nenhum adolescente, nenhum pré-adolescente usar peso não é adequado, o que eles falam é usar o peso do próprio corpo, né, por exemplo, eu já indiquei pilates para algumas pacientes minhas de 9, 10 anos que queriam fazer fortalecimento, tem uma que ela monta a cavalo e ela estava tendo muita dor na lombar, e aí eu falei para ela, a adolescente tem muito erro postural, muito, aí eu falei para ela, você precisa fazer alguma coisa de fortalecimento, aí ela falou que não queria fazer funcional, aí eu falei, você não quer fazer pilates? Porque o pilates, ela gosta de dança também, de postura, eu falei, o pilates é tão bonito, de repente você se encontra, e ela adorou, e aí melhorou, porque você precisa fortalecer o seu abdômen, porque você fica no cavalo, é o esporte dela, e assim, ela também, ela está agora com 12, mas ela começou a ter dor com os 9, 10, e realmente é o que você falou, eles têm mais risco, às vezes, de ter uma fratura, tal, não porque o osso é pior necessariamente, é porque é sobrecarga inadequada, entendeu? Se treinar moderadamente, a criança, ela tem uma capacidade diferente da nossa, por exemplo, a gente tem aquela recuperação de treino, você faz lá um treino longo de 30 quilômetros, você tem um time para se recuperar, a criança, ela tem um tempo menor, ela precisa de menos tempo para se recuperar, por isso que um adolescente, ele pode treinar duas vezes por dia? Até pode, ele pode, a intensidade desse treino. Ele consegue, entendeu? Então, é uma das características, a criança, ela consegue ter uma recuperação mais rápida, ela não precisa ficar dois dias sem treinar, então, se ela treinar todo dia é ruim? Não, mas aí você tem que ponderar o tempo que ela vai demandar para treinar, a escola, enfim, né? Então, aí vai dar de cada um, mas tem problema treinar todo dia? Não, tem problema, desde que você respeite a intensidade. Eu também tenho muita menina com dor nas costas fazendo ginástica rítmica. E aí, é muito assim, a professora, eu tive duas, assim, que a professora pegava muito no pé e elas falavam, tia, tá doendo, não, você tem que fazer assim, eu acho que também os profissionais que lidam, tem que dormir, a criança, né, gente? Pelo amor de Deus, tá falando que tá com dor, né? Adulto, né? Se você tá correndo e tá com dor, você tem que voltar. Sabe que a minha mãe, ela é professora de educação física, agora ela se formou na faculdade de medicina, é linda, é médica, mas se formou em medicina agora, mas a primeira faculdade dela é professora de educação física e ela treinava, ela era treinadora de ginástica olímpica e hoje tá movimentado aqui, movimentado, isso do céu. Ela era treinadora de ginástica olímpica e ela desistiu, ela pediu demissão, tal, porque ela falou assim, não tinha como eu compactuar, eu concordar com aquilo que tava sendo feito, aquilo tava prejudicando aquelas crianças, sabe? Sim, exatamente. Não dá pra eu assistir aquilo e ficar, e ficar quieta, e eu sempre lembro dela falando isso, desde que eu sou criança. Sim, mas acontece isso mesmo. Se o treinador não tem consciência... Não, e aí ainda bem que ela saiu, porque assim, eu também acho muito errada, a minha última que aconteceu isso, ela tem nove anos, e aí eu, assim, ela tava com uma hiperlordose, mas assim, muito, que ela não tinha antes porque eu conheço ela, né, eu sempre examino a coluna das crianças, e assim, muito arrebitada, muito, e assim, falou que a professora realmente tava mandando, e assim, ela tava, assim, tendo dor à noite pra dormir, Gil, fala sério, eu falo assim, a gente que tava mais velha, ter dor, até aceitava, mas como é que você vai ter muito tempo lá na frente pra sentir dor nas costas, agora? Exato, exato, e aí tem um problema, assim, é pegar ranço do esporte, que é o que a gente falou lá no começo, né, poxa, eu vou fazer um negócio que me deixa com dor, e uma outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, é que também esse excesso, às vezes, pode prejudicar na escola, vai faltar na escola porque tá com dor, vai faltar na escola porque tem que ir ao médico, então, assim, a gente tem que ter o bom senso, a criança, ela vai se nortear muito pela gente, né, então, a gente tem que ir guiando. uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante, você falou de fratura, de lesão muscular, mas tem uma coisa importante em criança, que é a hipetermia. Então, a criança, por ela ter uma superfície corpórea maior, às vezes, até por conta do tamanho da cabeça, proporcional ao adulto, e uma capacidade diminuída de suar, eles não conseguem esfriar, tão rápido, tá? Então, para as atividades mais intensas, é importantíssimo ter um controle de hidratação da criança, antes do treino, durante e depois, porque a gente esquece disso. A criança não sua que nem a gente. Eu fiz uma prova de cinco quilômetros com o meu mais velho, no final do ano, no projeto Arrastão, que a gente correu cinco. E, assim, eu percebi, ele não sua hoje, ele não. Quanto ele tem? Ele tem nove. Nove. O máximo que eu corri com o B foi um quilômetro. Então... Ainda não fui mais que isso com ele. O B tá com quanto agora, exatamente? Sete. Então, o Pedro, que é o meu que tem seis, quase sete, o máximo que ele correu comigo foi dois. O Lucas, ele, eu comecei a aumentar, foi o ano passado inteiro, ou seja, não foi do nada. A gente foi aumentando, assim, corremos dois um dia, a gente foi no Ibirapuera, eu treinei, quando eu tava treinando pra maratona, ele ia nos meus treinos longos, aí eu corria dois e meio, aí uma vez eu fiz três de um, aí com intervalo, depois aí a gente fez uma vez quatro de um, com intervalo andando. Aí quando ele terminou, ele falou, mãe, eu já consigo fazer cinco, então. Eu falei, consegue? Sim. Muito bonitinho. Aí a gente correu, e assim, eu achei que ele foi super bem no sentido da cabeça dele, ele ficou meio preocupado com o tempo, porque eu sou muito competitiva, e ele veio falando, e aí ele falava, mas mãe, quanto é que você faz? Falei, Lucas, não dá pra comparar eu com você. Olha o tamanho da minha perna, olha o tamanho da sua, olha o tamanho do parque, tudo diferente. Exatamente. Mas assim, ele correu super bem, acho que ele fez em 35 minutos, 36 minutos. Eu falei, Lucas, quando eu comecei a correr, eu fiz 38 minutos em 5 quilômetros. Ele, sério, mãe? Eu falei, sério, meu, você foi super bem. Eu falei, o importante não é isso, o importante é você se sentir bem com isso, e foi interessante, porque, eu não sei vocês, Gil, mas eu acho que a corrida, muitas vezes, durante, você tem aqueles momentos de realmente, de querer desistir, porque você tá muito cansado e tal. Isso que eu acho mais legal pras crianças no esporte. Aí eu tava com o Lucas, ele, mãe, aí, tá queimando meu pulmão, faltava acho que um quilômetro. Falei, tá queimando meu pulmão, não sei o que, eu falei, ó, respira, vou mandar um pouco, aí dei água, fiquei dando água pra ele o percurso inteiro, tá? Mesmo ele não suando, eu fiquei dando, e aí eu falei assim, olha, é o seguinte, vamos terminar esse um quilômetro, você vai terminar. Quando passar a linha de chegada, eu falei pra ele, para um pouco, uns segundos, e percebe você, porque é essa sensação que você tem que levar da corrida de hoje, não o pulmão queimando. E aí foi super bonito, porque a gente passou, terminou, aí ele olhou pra mim assim, fez, mãe, tô sentindo uma coisa aqui, sabe? Falei, o que que é? Falei, eu não sei, é uma coisa boa. Falei, eu já sei o que é. Felicidade, filho, é endorfina que você tá liberando aí, e você tá se sentindo bem. E aí ele falou assim, eu acho que é isso, realmente o que você falou, não sei o quê. Então, esse é o ponto. Sabe? Que bonitinho. Como ele teve a sensibilidade, né? De sentir. muito bonitinho. Não, foi muito bonitinho. E durante a corrida, tinha uma corrida de 10 junto, né? E aí, quando a gente tava nessa hora que ele falou que o pulmão dele tava queimando, passou o cara que tava ganhando os 10. Então, o cara tava naquele pace, né, suicida. E aí eu falei, eu ouvi a respiração do cara. Eu falei, Lucas, você tá ouvindo isso? Ele falou, tô, o que que é? Eu falei, é o cara que tá ganhando os 10. Deixa ele passar, que a gente vai conversar. Aí o cara passou, vum, do lado de seu lado. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, você acha que o pulmão dele tá queimando? Não, mas o pulmão dele tá queimando. Aí ele falou, acho que tá, mãe. Falei, você vê ele reclamando, choramingando? Ele tá indo, porque ele vai lembrar da sensação quando ele terminar. Eu quero que você preste atenção nisso. E eu não sei, eu acho que realmente é o que você fala, é o exemplo. A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que estar junto. Eu falei pra ele, se você quiser desistir, parar, porque você não tá legal, não tem problema. O importante é a gente tá aqui junto, a gente tá se apoiando. E eu falei pra ele, assim, até a questão da hidratação, sabe, um dia antes, eu falei, vamos comer direitinho, porque amanhã você vai correr. Aí de manhã fiz o café da manhã dele. Ele, mas eu não quero comer. Eu falei, não, você tem que comer. Aí ele teve dor de barriga antes da corrida, foi muito engraçado. Mãe, eu quero fazer cocô. É o pânico do banheiro antes da corrida. Aí eu falei assim, aí a gente já tá mais alargada, sabe? Eu falei, olha, amigo, agora você vai ficar com vontade do cocô. Agora segura aí. Então, assim, eu acho que é uma experiência, entendeu? Eu acho que é uma experiência, e assim, a competição em si, e nessa competição, pra mim, foi, na verdade, mais pra ele se superar, e porque a gente conhece também os nossos filhos. E quem tá assistindo tem que sempre ponderar isso. Por exemplo, o Lucas é um menino que ele precisa daquele, ele não tem aquela autoestima, aquela coisa assim, que nem o meu mais novo. O meu mais novo, eu brinco que ele se acha, sabe? Não, eu consigo, eu vou, eu sou bom, eu vou fazer. Exato. Uma criança que é mais introvertida, que é mais... Isso. E aí, eu acho que é uma sensação de empoderamento que você dá pra criança, e que eu acho que isso é a coisa mais bacana do esporte, entre todas as outras que o esporte faz. Eu acho que a parte física, com certeza, é importante, mas a parte psicológica e de socialização, porque nesse dia que a gente foi correr, ele viu tanto de gente que tava lá de manhã. Eu falei, filho, olha quanta gente não tá aqui. Aí ele falou, nossa, é verdade. Olha, todo mundo acordou antes, num domingo, todo mundo teve preguiça, a maioria, mas tá todo mundo aqui, agora a energia tá boa, né? Então, eu acho que esse conjunto de coisas que você faz, que você... É um presente pra criança. Só que... Eu acho que... E eu acho que o importante é a gente também saber respeitar, né? Porque eu sei que quando o B fez seis meses, um ano, um ano, por aí, eu quis pôr na natação. fomos em uma, duas aulas, foi um trauma, ele chorava muito, ele não queria de jeito nenhum, ele não queria, não queria, aí eu cancelei, não levei mais. Sim. Mas, assim, já brincava, já brincava de outras coisas, mas desde que ele tinha um ano, o que ele gostava? De assistir jogo de tênis, e aí ele pegava a raquete, no mercado, nos Estados Unidos, um dia ele pegou uma raquete do Bob Esponja, e quis, porque quis, a gente teve que comprar, ele ficava com a raquete na sala assim, pá, pá. Ai, que bonitinho. Aí, o meu marido começou a jogar tênis, brincar, né, de jogar tênis com ele, e isso ele sempre gostou. Aí, depois, ele começou a ir nas corridinhas e tal, mas ainda percebi que o que ele gostava mais era o tênis. A gente até pôs um professor pra ele fazer, de vez, uma vez por semana, 15 minutos, porque, assim, mais tempo do que isso, ele já não prendia tanta atenção, sabe? E aí, depois, quando ele já tava com 5 anos, é que um amiguinho convidou ele pra ir numa aula de natação, e aí, depois disso, ele pediu pra fazer natação de novo. Então, assim, eu respeitei esse tempo, entendeu? Até o tempo todo, ele não sabia nadar, ele não queria ir na natação, ele não queria fazer. E eu falei, tá bom, vamos fazer o que você gosta, entendeu? Porque também, se você obriga e vira aquela chatice, aí eles não querem fazer mais nada, né? Eles não querem, é que nem agora na quarentena. Assim, eu tento, sabe, mas é difícil. É o que eu falei pra vocês esses dias que a gente tava conversando, assim, a gente tá aqui no apartamento, e, assim, eu comprei uma corda, eu aluguei uma bike de spinning, pro Pedro não dá, mas o Lucas faz um pouco. Mas, assim, eu não fico obrigando muito, assim, a gente tá numa situação tão complicada, é que pra mim é o meu escape, então, cada um usa o seu, eu falo pra eles, eu falo, a mamãe faz, porque pra mim é importante. Às vezes, eles têm mais interesse, falta de exemplo não é, porque aluguei a bike, eu faço corrida estacionária, tipo, eu já fiz uma hora de corrida estacionária. Ai, que legal! E, assim, tava com eles, né? Aí, eles vêm, mas, às vezes, eles não estão com vontade, eu acho que a criança, ela é, a gente molda muito, realmente, os pais, sabe? Em relação a tudo, de comportamento, esses dias, até a gente pode embarcar um dia pra conversar, mas esses dias eu tava lendo, até da formação do cérebro mesmo, da amígdala, que é o nosso órgão primitivo aí no cérebro, né? Essa parte primitiva, que é de luta e fuga, quem é o amortecedor da amígdala das nossas crianças são os pais, então, a gente é que modula muito a resposta deles frente a tudo, frente às adversidades, então, assim, o esporte, o que eu acho legal, é que ele dá a oportunidade de você ter vivências diferentes, né? De derrota, vitória, frustração, de empenho, entender o que é desempenho, o que é empenho, entender que você, sim, é capaz de, com o seu empenho, a sua dedicação, evoluir, então, assim, tanta possibilidade, não sei, é que eu falo que eu sou chata, porque, assim, eu realmente gosto de esporte, e como eu cresci... É, eu também, eu gosto muito, é inaceitável pra mim não gostar de nada, eu falo, às vezes, pra ele, essa quarentena também, teve dias de eu pegar e falar assim, Gabriel, pega o patinete, vamos lá embaixo no prédio, a gente vai ficar rodando em volta do prédio, ah, não, mamãe, quero jogar videogame, não, vamos, pelo amor de Deus, faz cinco dias que você não faz nada, você precisa fazer alguma coisa, eu tô aflita, desesperada, sabe, assim, eu fico muito aflita, mas, assim, não adianta, né, assim, a gente vai inserindo, vai conversando, eu acho importante ter em mente, do que eu falei até agora, fazer um resumo, essa questão das horas por semana, tem muita gente, que acha que é, ai, não, vai sobrecarregar a criança de fazer esporte, gente, não tem problema, uma criança de seis, sete, da idade do B, da idade do Lucas, fazer todo dia, uma hora de esporte, não é sobrecarga, desde que seja com um profissional adequado, se a gente pensar, que no dia, a gente tem mil quatrocentos e quarenta minutos, a nosso favor, não é possível que você não tenha sessenta minutos, você e o seu filho, para fazer alguma coisa, né, antigamente, as crianças ficavam, a tarde inteira, depois que chegavam da escola, na rua, correndo, jogando bola, andando de bicicleta, teoricamente, estavam fazendo atividade física, a tarde inteira, então, assim, fomos feitos para, para o movimento, nós não somos seres, de ficar deitadinho no sofá, entendeu, parar, não, não tem, e assim, é que hoje, com a tecnologia, e isso em todos os manuais da sociedade brasileira, até depois, eu vou te mandar o link do manual da sociedade, que eu acho legal, mesmo para quem é leigo, lê, para tirar dúvidas, tá, então, é bem legal, por faixa etária, tem muitas coisas que eu falei aqui, de explicação, tal, e eles martelam muito na questão do incentivo, dos pais, terem incentivo de atividades ao ar livre, que vai gerar movimento, ah, vamos no parque, andar de patinete, ah, não gosto, então vamos jogar bola, vamos soar no parque, então, dar uma volta, às vezes eu levo os meninos no parque de Verapai, vão dar uma volta, né, e diminuir o tempo de tela, né, porque o tempo de tela, tirando agora na quarentena, gente, que é uma situação bem atípica, não dá para discutir, mas, por exemplo, uma criança, a recomendação também da sociedade, da academia americana, é duas horas, no máximo, e a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo fora da quarentena, assim, é um dado até meio chocante, sabe, a média de tempo de tela, que a gente considera tudo tela, só celular que não entrou nessa pesquisa, então, tablet, computador, e televisão, a média da criança brasileira, não entrou, não entrou, eles não computaram, porque como, eles acharam que, como o celular, às vezes, é muito de uso individual do pai, às vezes, é difícil misturar, né, porque não é a criança, a dona do celular, mas já foi suficiente para ficar chocado, Gil, porque, assim, deu quase oito horas, de média, por criança. É assim, ela está na escola, na parte do dia, e na outra parte do dia, inteirinho, ela está na frente de uma televisão, um computador, um tablet. Exato. Eu tenho um adolescente, um menino de 15, a mãe começou a controlar. Sabe quanto tempo ele ficava? Nove horas. Nossa. Aí você pega uma criança dessa, não sabe nem correr. Não, sobrepeso. Não sabe andar de bicicleta. Esse menino, por exemplo, esse exemplo que eu dei de oito horas, nove horas, sobrepeso. Começou a sofrer bullying, por causa do sobrepeso. Aí, não socializa por causa do sobrepeso, e fica com vergonha. Aí, não quer tirar a camiseta, para jogar bola, porque está com sobrepeso, e tem ginecomastia, que é quando aumenta o aumento no menino. Ou seja, assim, é um caos, entendeu? E assim, eu tive um outro menino, que foi muito engraçado, de 13, que também, estava nove horas, dez horas no tablet. A mãe deu um surto, ela é mãe de três. Ele é o mais velho. Eu adoro esse menino. Eu falo que eu só não convido ele para sair para a balada, porque ele é menor de idade, eu vou ser presa. Mas ele é muito... As consultas com ele são assim, parece que a gente estava em um boteco, muito engraçado. Eu falo para ele. E aí, ele estava viciado, viciado, a mãe fez um choque, falou, seguinte, é zero minuto. Tipo, não é... O que aconteceu na primeira semana? Ele entrou em obstinência, praticamente. Ela falou que ele ficou enfurecido, mas ela manteve lá, viu? Na segunda semana, ele já... Com três? Com três, ela conseguiu. Vira o chatel para ela. Eu não sei, eu falei que eu vou canonizar ela. É, porque... Não, é, e ela falou para mim, eu fiz porque eu estava perdendo ele. Olha que interessante. Eu estava me desconectando dele, e assim, eu vi que a coisa estava indo para um caminho negro, eu já tinha falado isso para ela. Né? E aí, vai acabar minha bateria, peraí. peraí, um segundo. Deu? Desculpa. É porque o Lucas usa no computador. Acaba tudo, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou a primeira semana em obstinência, doido. A segunda semana, ela falou que ele já se conformou, porque ela foi filho. E aí, o que ele fez? Ele substituiu o vício da tela pelo esporte. Ele começou a malhar. Muito. Ai, que demais. Não, mas aí eu fui. Só que daí, ele ficou absurdo, ele trocou uma coisa por outro. 15? Ele ia para a academia todo dia, cinco da manhã. 15 anos? 13. 13? 13. Aí, ele começou todo dia a academia, correr e puxar ferro, sozinho, da cabeça dele. Aí, ela falou, agora a gente precisa da tia Flávia, você precisa conversar com ela. Ele falou, ela vai me apoiar, porque ela é atleta também, e não sei o quê. Aí, bom, ele chegou lá, se achando, aí eu falei para ele, olha, João, é o seguinte, você precisa, a gente precisa modular isso. Não, mas você acha que eu estou errado de fazer dificuldade física? Eu falei, não, eu te apoio. Ele falava para a mãe, tá vendo? Eu falei que ela ia me apoiar, eu falei, eu te apoio, desde que você faça da maneira correta. e aí ele começou a ficar noioado, mas assim, como a gente conversou, eu e ela, eu prefiro isso do que ele ficar na tela, mil vezes. Mil vezes. Vamos modular. é um traço de personalidade, né? Porque tem crianças que têm um traço de personalidade mais propenso ao vício, e aí esse vício pode ser em telas, em jogos, em atividade física, em um certo brinquedo, comida, né? Então, é um pouco da personalidade também, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, aí o que aconteceu? Eu falei, bom, você quer manter isso? não, eu quero. Então, a gente vai pegar uma pessoa para te orientar, você vai começar a comer direito, aí ele me mandou mensagem um dia, sabendo, ah, eu posso tomar whey? Que whey que eu toco, sabe assim, foi muito engraçado. E assim, eu falei, João, você pode tomar, aí eu orientei como que ele tinha que fazer, mas aí ele quis ir numa Nutri. Falei, vai numa Nutri, pega umas receitas diferentes, aí você também cozinha, toma coisa bacana para você, você já é menino de 13 anos, já dá para você fazer isso. E ele está definido. Ele foi, eu, quando ele tirou a roupa para pesar ele, falei, nossa, João, você está, você está, você está forte, né? Ele dá para perceber, né, tia? Eu falei, dá, dá para perceber. E assim, ele já era magro. Ele secou, você não tem noção. Minha mãe foi preocupada, eu falei, calma, ele está no time dele, a curva está boa, de crescimento, colhi uns exames, vieram todos ok. Eu falei, vamos ter calma, né? Acho que, mas você vê como é possível, é possível, às vezes, você tirar um pouco a criança da tela, é que dá trabalho. Dá trabalho. E aí, você tem que vestir um pouco ali, a máscara da chata, né? Você tem que ser aquela, bate o martelo, fala, não vai. E segura firme a sua decisão, porque não é fácil. Quem tem filho sabe que não é fácil. Não, não é fácil. a gente fala, toma logo, porque me deixa quieta um pouco, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Exatamente. Mas acho que é uma questão de modular e sair da zona de conforto, principalmente nos fins de semana, ter realmente momentos de lazer com a criança ao ar livre, sempre que possível. ter momentos ao ar livre. É isso, não custa dinheiro, né, Gil? Não. Não custa. Isso é acessível, né? Tem lugares deliciosos, lindos, e perto, dentro de São Paulo, ou em outras cidades, que, super acessíveis, que dá pra você sair pra andar. Se quiser, andar de bicicleta, andar de patinete, o que sua criança gostar, né? Com certeza, não tem mil possibilidades aí, que eu acho que dá pra fazer. Então, você vai no Parque do Birapuera, ou no Parque do Povo, você entra aí, e tá tudo à disposição lá. Então, acho que é uma questão de, você não precisa, às vezes, pagar uma escolinha de futebol pro seu filho, se você não tem condição, se você não dá pro orçamento. Você pode fazer outras coisas. Depois, com o tempo, você vai guiando, e vai vendo o que é prioridade, o que não é, mas o que dá pra fazer. Dá pra fazer, com certeza. Se você quiser, dá, né? Dá. Ah, eu achei muito legal, eu vou encerrar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Vamos. A gente ainda tem muito assunto, nós vamos ter que fazer uma outra live, uma outra gravação, porque ainda tem outros assuntos muito legais. Mas é interessante você ter falado desse menino, porque às vezes eu recebo umas mensagens no meu Instagram, de algumas crianças de 13, 15 anos, me perguntando, e eu falo assim, gente, esse menino tá aqui no meu Instagram, interessado em corrida? Ótimo. Será que não é um perfil fake? Não, não é um perfil fake. As meninas me perguntam, eu posso fazer corrida? Vai atrapalhar meu crescimento? Eu tô fazendo musculação? Tem problema? Eu posso tomar whey? Eu tenho 13 anos, eu posso fazer isso? Eu falo assim, não é possível? Mas é, eles... Mas é, e quando eles se interessam, e quando eles se interessam, eles se interessam mesmo. Tipo, o João me mandou mensagem no WhatsApp, ele tinha, se eu tiver alguma dúvida, eu falei, pode, né? Aí a mãe dele falou, pô, você vai encher o saco da chafló, eu falei, não, imagina, eu fico super feliz, entendeu? Eu falei assim, eu fico orgulhosa, né, de você estar interessado em esporte, você tava mergulhado na internet, e que te agregava zero, eu falei pra ele, era muito pouco. Não quis vir tirar dúvidas com a gente, do que ficar pegando informações erradas na internet, né? Exatamente, com certeza, Gil. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Pessoal, a Flávia tem o Instagram, fala seu Instagram, Flavinha, pro pessoal. É doutora.flaviapediatra, e tem um outro que chama Pediatria na Mesa, que lá eu foco em alimentação, em nutrição afetiva, em receitas, e ela fica mais focada nisso, então, quem estiver interessado também. Muito legal. Obrigada. Eu sei que aqui no meu canal tem um monte de adultos que correm, mas todos esses adultos têm uma família, têm um filho, muitos deles têm filhos e familiares, então, eu acho muito legal trazer esse tipo de informação. Obrigada. Obrigada a você. E vou te chamar mais vezes. Vem, apareça mais vezes, e o pessoal, se gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, compartilha no grupo da escola, no grupo das mães aí, né? Que aí, ó, quanto mais gente souber, aproveita muito, né? Isso, quanto mais gente tiver acesso a informação, de qualidade melhor, com certeza. Exatamente. E deixe aqui nos comentários as suas dúvidas que a gente vai tirando, tá bom? Um beijo, tchau, pessoal. Tchau, linda.